Vamos a Joinville com a Dani Lando, as informações da região norte do estado. Alô, Dani Lando! Boa noite, o que é que andou acontecendo aí na nossa região norte, na maior cidade do estado, hein? Boa noite, Hélio. Boa noite a todos. Olha, aqui da região norte, a gente traz agora atualizações sobre o caso Laura. Vocês devem lembrar dessa ocorrência, nós falamos muito aqui no Cidade Alerta. Na sexta-feira, o padrasto e a mãe da criança se encontraram para uma acariação. Foi a primeira vez que eles ficaram frente a frente perante a justiça. Isso em seis meses, desde que eles foram presos. Para quem não lembra, relembrando bem rapidinho, a Laura morreu no mês de abril com traumatismo craniano. Um laudo do IGP apontou ainda que ela sofreu abuso sexual. Esse exame, no entanto, não mostrou nenhum material genético do padrasto nas partes íntimas da garota. Mesmo assim, para o Ministério Público, ele é o principal suspeito de ter abusado sexualmente da menina. Entenda agora o porquê. Veja na reportagem. O principal suspeito da morte da menina, Laura Beatriz Cardoso, de três anos de idade, saiu da viatura de cabeça baixa e chorando. E preferiu não falar com a imprensa. Qual que é a expectativa para hoje? Rafael Silva dos Santos, de 21 anos, foi uma das últimas pessoas a ter contato com a menina antes dela dar entrada no hospital com traumatismo craniano. Laura morreu no dia 10 de abril. Na ocasião, a mãe estava trabalhando e deixou a filha aos cuidados do padrasto. Para a polícia, Rafael alegou que foi atacado por cachorros e que caiu com Laura nos braços. Um exame realizado pelo Instituto Geral de Perícias aponta que ela sofreu abuso sexual. O laudo, no entanto, não encontrou sêmen ou material genético do suspeito, argumento em que se apega à defesa. A defesa tem um entendimento que existem inúmeras dúvidas e que, embora tenha os indícios da materialidade, mas da autoria, ainda assim estão faltando para editar uma condenação em desfavor do acusado Rafael. Mesmo assim, o Ministério Público não tem dúvidas de que Rafael cometeu o crime. Mas isso não o tornaria inocente? Automaticamente não, pois, por exemplo, o simples uso de preservativo no momento do ato sexual já impediria que fosse encontrado material genético em decorrência desse ato sexual. O que as provas deixam claro é que o acusado, o padrasto da menina Laura, era o único que tinha contato com a menina que, de acordo com o laudo pericial, foi vítima de abuso sexual. Então, por conta dessas provas analisadas em conjunto, o Ministério Público não tem dúvida de que ele efetivamente praticou esses abusos contra a menina. Pela primeira vez em seis meses, Rafael e Rosimeire voltaram a ficar frente a frente desde que foram presos. Eles se encontraram para uma acariação e, perante a juíza, contaram versões diferentes em pelo menos seis pontos. Até agora, já foram coletadas mais de dez horas de depoimentos gravados. Os advogados de defesa têm até quarta-feira para apresentar as alegações finais. Em seguida, o processo irá a julgamento. A expectativa da juíza Cristina Bogo é que o destino do padrasto e da mãe da criança sejam decididos até o final do mês. Rafael está sendo acusado de tortura qualificada pelo resultado morte e pelo crime de estupro de vulnerável, com possibilidade de 22 anos de reclusão. Já Rosimeire Cardoso, de 25 anos, é acusada de tortura, com pena de 5 anos, 11 meses e 23 dias de prisão. Parte da acusação contra ela ainda está em análise no Tribunal de Justiça. A promotoria de justiça ofereceu denúncia também contra a mãe da Rosimeire, dizendo que ela teve participação no resultado morte da menina Laura e que ela foi omissa com relação aos abusos sexuais e, portanto, deveria também responder pelos mesmos crimes que o padrasto. Pois, Hélio, você viu aí na reportagem que os dois apresentaram versões diferentes no depoimento perante a juíza. Um dos pontos bem importantes diz a respeito na sexta-feira à noite, um dia antes da morte. Segundo o Rafael, eles discutiram, a mãe da criança teria batido na menina e ainda teria dado um remédio calmante para fazê-la dormir. Segundo a mãe, nada disso aconteceu. Outro ponto bem importante em que eles apresentaram versões diferentes foi em relação ao banho. Segundo a mãe, ela voltou do trabalho e encontrou a menina desacordada, com os cabelos molhados e banho tomado. Já, segundo o Rafael, foi ideia da mãe dar banho na menina antes de levá-la ao hospital, Hélio. É, se eles cometeram esses crimes, que tudo leva a crer que eles cometeram, porque tanto a polícia e o Ministério Público têm evidências claríssimas, provas robustas. Olha, 22, 30, 40, 50 é pouco, né? É pouco. É pouca cadeia para quem faz isso com o anjinho daquele ali, né, gente? Francamente, vamos e viemos. Obrigado.